Não sei se isso acontece com você. Quando eu leio uma matéria, vejo um vídeo, um documentário, até mesmo aqui no YouTube ou até mesmo no meu canal, você não tem a impressão de que nada que foi dito soa familiar? Tipo, não tem a ver com a sua história com os videogames. Sempre se conta a história dos videogames aqui no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, sendo que no Brasil a história foi outra, completamente diferente. Aliás, você já parou para pensar como a história dos videogames é extremamente heterogênea? Ou seja, é diferente em cada parte do mundo. Não tem como encarar como uma história única. Você quer um exemplo? Vamos pegar um ano, tipo 1983, que é um ano emblemático para a história dos videogames, só que de maneira bem diferente em cada parte do planeta. Olha só, aqui no Japão, em 1983, os consoles caseiros estavam numa crescente incrível. E nos anos 70, já tinha videogames lançados com tecnologia japonesa, como é o caso do Bandai Super Vision 8000. No início dos anos 80, o Japão não tinha Atari, pois não precisava. Já existia no país dezenas de videogames comercializados e produzidos aqui, como o Epoch K7 Vision, o VTEC Creative Vision, o Casio PV1000, entre tantos outros. Pode-se dizer que em 1983, foi um marco para a história do Japão, em relação aos videogames. Pois nesse ano, cinco consoles foram lançados. O Geken Compact Vision, o Nichibutsu My Vision, o Tommy Pilta Jr. e os outros dois, meu amigo, fizeram história. Um por ser da maior fabricante de arcades do Japão. E é claro que eu estou falando da SEGA, com seu SG-1000. O que eu tenho aqui na minha mão, é o SG-1000 2. Mas é o mesmo videogame. E o outro, por ser da Nintendo. uma empresa que já havia se consolidado no mundo dos jogos eletrônicos, pelos seus clones de Pong. E nesse ano, simplesmente lançava um dos mais importantes videogames da história, o Famicom. Esse que vocês estão vendo aqui na minha mão, é exatamente essa primeira versão, que foi recolhida na época, por ter seus botões quadrados, o que causava algum desconforto em quem jogava. Mas também porque a parte de trás desse videogame, ele era lisa. Com isso, ocasionava muitas quedas. Essa versão do Famicom, de botões quadrados, é a versão mais rara desse aparelho. E como era na Europa? Na Europa, em 1983, a febre não eram consoles de videogames. E sim, os microcomputadores consolizados. Aparelhos que não eram voltados exclusivamente para jogos. E o maior responsável por todo esse boom europeu, era o Sinclair ZX Spectrum, que havia sido lançado um ano antes. Sendo bem simplista, apesar de não ser pensado especificamente para jogos, foi por causa deles que os europeus se encantaram. E por ser um computador que se conecta na TV, era um aparelho que poderia ser conectado a outros periféricos. Como joysticks, drivers, impressoras, e claro, gravadores de fitas cassete. O que possibilitava aos europeus gravar e carregar programas e jogos. O ZX Spectrum, por sua popularidade, abriu caminho para o MSX, o Amstrad CPC, e muitos outros computadores consolizados, que fizeram um imenso sucesso no velho continente. Está na hora de falar dos Estados Unidos. Ai meu Deus. Nos Estados Unidos, em 1983, os consoles caseiros estavam estagnados. O sucesso do Atari 2600 fez a empresa Atari querer tirar o máximo proveito do aparelho, usando uma gíria popular, espremendo até a última gota. Não haviam inovações nos jogos, as soft houses faziam games totalmente genéricos para o sistema, e para fechar a tampa. A empresa Atari foi vendida nesse mesmo ano, de 1983, para a gigante de telecomunicações Time Warner. E aí ocorreu o crash dos videogames por lá. E aí você deve estar se perguntando, e Sui, você não vai falar do jogo do ET? Não dá para colocar só na conta desse jogo, o crash que ocorreu nos Estados Unidos. Pois eu agora te dei uma série de fatores, que foram responsáveis, e que foram enchendo o copo até transbordar. Talvez, e com certeza, o jogo do ET tenha sido a última gota que faltava para o evento acontecer, digamos assim. E veja bem, o crash dos videogames aconteceu só nos Estados Unidos, e em nenhuma outra parte do mundo, e somente nos consoles caseiros. Os arcades ou fliperamas, estavam em franca ascensão na época, isso no mundo todo. Para você ter uma ideia, já naquela época, o faturamento dos videogames, já era maior que o faturamento dos cinemas. Assunto que é abordado em qualquer lugar, como se fosse coisa nova. Mas não é. E no Brasil? Em 1983, no Brasil, os videogames chegavam de maneira oficial, através de um braço da Gradiente, a Polyvox. Um acordo que envolveu uma concorrência brutal com a Sharp. E não só com essa empresa, com várias outras. E isso, inclusive, vai ter um vídeo exclusivo. Você vê que em cada local, a história dos videogames tem as suas particularidades. Isso porque eu estou te contando apenas um ano como referência, 1983. Essa pequena intro foi só para você ter noção, no tamanho do buraco que eu estou me metendo. Pois a história com H maiúsculo dos videogames no Brasil, ah, começa bem antes. Como por exemplo, com uma empresa chamada Atari Eletrônica Limitada, que comercializou o Atari 2600. Aquele lá com frente de madeira, que nunca foi lançado oficialmente no Brasil. E no final dos anos 70, com a logomarca Eletrônica Limitada, no lugar da conhecida marca Atari. Ou depois, nos anos 90, que era possível você entrar em uma loja de eletrônicos, e comprar videogames da segunda, terceira e quarta gerações. Todos novos. Isso só aconteceu no Brasil. Ou ainda jogos com versões abrasileiradas, com títulos próprios, como Super Irmãos, que é a versão do Super Mario. Ou com caracteres modificados dentro do próprio software. E isso são só exemplos para mostrar o quão rico é o Brasil, em termos de história dos videogames. E você se engana se acha que não tem registros dessa época. Bom, é difícil de achar. Mas tem sim. Nessa série de vídeos, eu quero contar na medida do possível, as diferenças de história, entre as várias localidades do mundo, e o Brasil. Como por exemplo, o Master System. Que somente no nosso país, teve uma logomarca que não era da SEGA. E é claro que eu estou falando da Tectoy. Claro que na Coreia, o aparelho tinha a marca da Samsung. Mas também o aparelho tinha outro nome. Não era Master System. Era Gun Boy. O único Master System que tem uma logomarca, que não seja da SEGA, é o Master System brasileiro. Esses vídeos vão ter uma ajuda enorme, de uma galera que sabe muito de história dos videogames brasileiros. Dentre essas pessoas, o incrível Marcos Garré. Autor de livros como 1983, o ano dos videogames no Brasil. e também do documentário de mesmo nome. Vou deixar o link do canal dele, para vocês se inscreverem. E é claro que você diz, né? Vim pelo ISUI. Pronto, mas está na hora da gente começar. Está na hora da gente contar a nossa história. A história dos videogames no Brasil. Então, bora! Bora! O que eu tenho? O que eu tenho? A CIDADE NO BRASIL